Você sabia que a cachaça é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil e o quarto destilado mais consumido no mundo? A cana-de-açúcar foi introduzida oficialmente em nosso país por Martim Afonso de Souza em 1532. De lá para cá, o estado de São Paulo tornou-se líder absoluto na produção de cachaça, assim como na cana-de-açúcar. A publicação Cachaça SP, Alambiques do Estado de São Paulo, é um projeto pioneiro que, inclusive, ganhou o rótulo de roteiro da cachaça. Buscou mostrar o trabalho do produtor paulista, do pequeno produtor paulista, e mostrar a importância da cachaça em termos de turismo, de negócio, de geração de emprego, tudo aquilo que vem, o que eu costumo dizer é que dentro de uma garrafa de cachaça tem muito suor, tem muito trabalho, tem muita informação, tem muita história. Realizado no Centro de Convenções Professor Doutor Fausto Vitorelli, no município de Pirassununga, conhecido como um dos principais polos produtores da bebida no estado, o evento de lançamento recebeu autoridades e produtores locais. Quando a Secretaria de Agricultura do estado decide que vai investir na publicação, ela dá um sinal claro de que o setor merece algum trabalho, uma atenção. Então, para nós é uma sinalização importante de um caminho que a gente pode seguir com o produto. A publicação, que conta com a participação de produtores de mais de 40 municípios, a distribuição será feita pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo. Essa vitrine que a gente está proporcionando aos produtores de qualidade, que produzem esses bens diferenciados com vocação regional, isso é importante. Sobretudo, colocando a nossa cachaça artesanal, reconhecimento aos produtores que colocam, além de muito trabalho, muito suor, colocam muito amor no trabalho que fazem. É um grande trabalho. Durante o evento, também foi assinado o autorizo de constituição da Câmara Setorial da Cachaça. É importante porque isso junta o setor, une o setor, faz difusão do produto, melhora o produto, um conversa com o outro, um toma conhecimento daquilo que o outro faz e o setor caminha junto para um destino melhor. Isso melhora a renda do produtor e gera emprego.